Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu vim mostrar pra vocês, gente, o meu replante dessa linda palmeira, chama Eudora, elegante. Eu trouxe ela pra cá, gente, o vaso quebrou, terminou quebrando. Então eu resolvi fazer esse vídeo replantando ela nesse daqui e falar um pouco dela, como é que você cuida dela. Essa planta, gente, é uma planta que não exige tantos cuidados. É uma planta ótima pra você colocar dentro da sua casa, na sala. Uma planta que não exige muitos cuidados. O substrato dela, gente, é uma terra arenosa, mas rica em matéria orgânica, tá bom? Também, gente, ela não gosta muito de vento forte. Ar-condicionado também não. É uma planta que purifica o ar da nossa casa, o ar do nosso ambiente. Então ela é uma planta extraordinária da gente cultivar ela. Ela é uma planta, gente, que chega mais ou menos a três metros de altura. Só que do modo que você planta ela, ela não chega a esse tamanho. Como é meu caso aqui, vou plantar ela, replantar ela nesse vaso. Então o tamanho dela sempre vai ser esse aí, ou mais grandinho um pouquinho, tá bom, gente? Outra coisa, gente, a rega dela, ela gosta de terra úmida, mas não encharcada, tá bom? Então eu vou preparar aqui a terra dela e vou mostrar aqui pra vocês como é que eu preparo aqui a terra dela. Essa terra aqui, gente, a minha bancada é pequena, então eu só coloquei aqui, ó. Essa terra aqui, gente, já é uma terra bastante gorda, né, que você vê a terra preta. Vou misturar só um pouquinho aqui de areia, tá? E vou colocar aqui, gente, as pedras, né, porque eu coloco dessas pedras aqui como vocês sabem. Eu só não tenho aquela mantinha, gente, de drenagem. Mas eu vou colocar a areia de construção aqui em cima e vai dar legal. Então eu vou colocar aqui, ó, a areia de construção. Gente, às vezes eu me confundo a areia, a terra. Tá vendo, gente, ó? Aí eu vou colocar esse restante aqui nessa mistura aqui. Pouco, gente, é pouco. Dependendo do tamanho do seu vaso. Como eu vou colocar ela no canto já definitivo, eu não tenho, assim, uma quantidade exata de substrato, entendeu, gente? Então, eu fiz bastante aqui, porque se sobrar, eu já coloco ali nas outras plantas. Então, eu coloco aqui, ó. Gente, pra você adubar essa planta, você só precisa adubar ela uma vez por ano. Então, eu vou colocá-la aqui. Eu não vou nem tirar, eu não vou nem tirar tanto a terra dela. Ai, já prendeu uma dó, como o jarro quebrou. Despronto, aí quebrou o torrão. Mas não quebrou, não. Vou tirar mais um pouquinho aqui, pra ver se for muito. Você suavou essa planta se você ver que a terra dela tá seca. Fazendo o testezinho, gente, com o dedozinho, entendeu? Ou com palinho, aí você vê se ela tá seca. Mas ela gosta de terra úmida. Não deixa essa planta encharcar, não. Quando, às vezes, ela tem a tendência de ser atacada por praga, Então, você pode usar óleo de nem, de 15 em 15 dias, prevenindo elas. Outra coisa também, gente, ela adorava nas folhas. Dá sempre uma barrufadinha nas folhas dela. Mantenha a planta sempre verdinha, as folhas, tá bom? Ela fica bastante fresquinha. Então, eu vou completar aqui a terra, gente, ó. Pronto, meus amores. Terminei. Muito simples de a gente replantar nossas plantinhas. Demora que vocês tenham gostado. Beijos e abraços pra todos vocês. Que Deus abençoe a cada um. Você que tá chegando agora. Compartilhe, se inscreva. Dê seu like. E deixe seus comentários. Sempre ative o sininho. Se não tiver ativando, desativa e ativa novamente, tá bom? Pra você receber novos vídeos. Beijos e abraços pra todos vocês.